Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de frações com denominadores diferentes. Temos aqui 1 meio e 1 terço, frações com denominadores 2 e 3, respectivamente. Vamos determinar a soma dessas duas frações. Como elas têm denominadores diferentes, primeiro vamos determinar o MMC, o menor múltiplo comum, de 2 e 3. Para tanto, vamos listar os múltiplos de 2, vamos listar os múltiplos de 3 e vamos observar o menor múltiplo em comum. Os múltiplos de 2 vamos listar aqui a partir do próprio 2. Então temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 e por aí vai. Vamos listar agora os múltiplos de 3 a partir do próprio 3. Temos 3, 6, 9, 12, 15, 18 e por aí vai. Aqui são os múltiplos de 3. O menor múltiplo em comum, você percebe, é o 6. O 6 é o menor número que aparece simultaneamente nas duas listas. Perceba que o 12 também é um múltiplo em comum, a 2 e a 3. Só que o 6 é o menor múltiplo que aparece aqui. Então o MMC é 6 e para que ele serve? Ele será o denominador comum. Ele será o denominador de cada uma das frações que serão equivalentes a 1 meio e a 1 terço. Vejamos como que a gente vai obter agora o numerador de cada uma dessas frações. Esse 2 foi transformado num 6. Ele foi multiplicado por quanto, professor? Ele foi multiplicado por 3. Ora, como você sabe? Professor, 2 vezes 3 é 6. Excelente! Então, para determinar o numerador, a gente vai multiplicar por esse mesmo número. Que mesmo número, professor? Por 3. Isso. Como que vai ficar? Vai ficar assim. 1 vezes 3 é igual a quanto? 1 vezes 3 é igual a 3. Nós podemos até dizer que 1 meio é equivalente a 3 sextos. 1 meio e 3 sextos são frações equivalentes. Bom, professor, vamos fazer o mesmo agora com 1 terço. Vamos lá. O 3 do 1 terço aqui foi transformado num 6. Ele foi multiplicado por quanto? Ele foi multiplicado por 2, professor. Como você sabe, 3 vezes 2 é igual a 6. É mesmo? Então, para determinar o numerador, a gente também vai multiplicar por quanto? A gente também vai multiplicar por 2. O número que a gente multiplica embaixo é o número que a gente vai multiplicar ali em cima. Então, como que vai ficar? Ah, vai ficar assim. 1 vezes 2 é igual a 2. Pronto. A gente pode até dizer que 1 terço é equivalente a 2 sextos. 1 terço e 2 sextos são frações equivalentes. E agora, a gente vai trabalhar com as frações equivalentes. Nós vamos trabalhar com 3 sextos e 2 sextos. Porque elas têm denominadores iguais. E operar, fazer quantia de mais ou de menos com frações com denominadores iguais é fácil demais. Basta repetir o número de baixo, que no caso é 6, tá certo? E operar com os números de cima, operar com os numeradores. 3 mais 2, quanto que dá? 3 mais 2, professor, é igual a 5. Então, podemos concluir dizendo que 1 meio mais 1 terço é igual a 5 sextos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem em gostei. Deixem um comentário aí com a sua sugestão para o próximo vídeo de adição ou subtração de frações. Um abraço e até a próxima. Tchau!